É isso aí, massa atleticana, vitória importantíssima do Galo contra o time do Fluminense, enquanto você acompanha os melhores momentos na tela de Galo 2, Fluminense 0, isso mesmo, Galo 2, Fluminense 0, Paulinho, o rei da arena, marca duas vezes, eu já quero pedir o seu like, é isso mesmo, muito importante, tá chegando aqui no Galo TV News agora? Deixa o seu like no canal que é muito importante, tá? Todos os dias temos notícia pra você no horário do almoço, na parte da noite, enquanto você acompanha os melhores momentos de ontem, no vídeo de hoje, a arena MRV pode ficar vazia de novo no jogo contra o Fortaleza, ontem tivemos um público de 20 a 23 mil torcedores, isso pode se repetir ou ter até menos torcedores, e o Rubens fez revelação, nunca falei isso, vamos trazer isso aí, E o Filipão, Filipão tá com crédito agora com você que tá do outro lado da telinha? Quero que você comente, e o Arana fez uma revelação simplesmente espetacular sobre a sua renovação de contrato com o Galo pra 2024, você está no Galo TV News, inscreva-se no canal, que é o melhor canal do YouTube pra você ficar muito bem informado, então, enquanto você acompanha os melhores momentos, vamos falar um pouquinho dessa partida de ontem, né? Filipão conseguiu mais uma vitória importante dentro de casa, e o Filipão na coletiva, cara, vou falar uma coisa aqui, sendo muito sincero, tá, gente? Não é pegando no pé do Filipão, não, é apenas a minha opinião, comente aí se você concorda ou não. Cara, a postura do Filipão nas coletivas é irritante, né, cara? Não dá, velho, a postura do Filipão na coletiva é muito complicado, dá a entender que ele não tá nem aí, é a minha impressão, cara, minha impressão, mas você que concorda com a postura do Filipão na coletiva também, você está certo, né? É apenas opinião, cada um tem a sua, então, as coletivas dele, cara, tem hora que vai realmente de mal a pior. Acompanhando o primeiro gol do Galo, né? Cruzamento do Hulk, cabeçada, bate na mão do Guga, seria pênalti, Paulinho pega, dá um chute e faz o primeiro gol do Galo, sensacional esse gol, o Atlético tem ali outra oportunidade, então, assim, ontem, o time do Atlético eu gostei, principalmente depois que fez o gol. No segundo tempo, o time não recuou, o time foi pra cima, tentou buscar o resultado, aquilo que a gente vem pedindo várias vezes, faz o gol, não recua, vai pra cima, busca o resultado. Olha essa falta do Hulk, ó, essa aí tinha endereço marcado, né? A bola fez a rua pro lado de fora, poderia ter marcado mais um golzinho, então, eu gostei da partida do Galo no segundo tempo, o Atlético brigou, olha essa jogada do Zarate, o brigou, tomou a bola, deu o passe pro Paulinho, e o Paulinho, ao contrário do jogo contra o Bragantino, não desperdiçou, recaixa. É gol do Paulinho, marcando o segundo gol do Galo, e o torcedor atleticano foi a loucura na Arena MRV, Paulinho, o rei da Arena, marcando aí dois gols, é isso mesmo, mais dois gols pra conta do Paulinho na Arena MRV, o torcedor atleticano muito feliz, e tinha caixa pra mais, tá? Tinha caixa pra mais, o Atlético buscando a todo momento o gol ali no segundo tempo, então, Felipão, quando você escala o time pra buscar o resultado, você tem grande chance de fazer um, dois, até mais gols. E temos que falar também do Everson, né? O Everson, na partida de ontem, fez uma defesa que, meu amigo, olha essa defesa aí, ó, um tiro a queimar roupa, literalmente, né? A defesa mais bonita do Atlético aí ontem na partida, com o Everson, sensacional, então, vitória do Galo é comemorar, torcer hoje com o tropeço do Atlético Paranaense, pra gente ficar melhor ainda, o Grêmio ontem ganhou, mas vamos, né, manter pés no chão, o Galo vem fazendo aí, realmente, aí, boas partidas aí. Agora, vamos falar sobre o Felipão, o Felipão ontem, na coletiva, criticou a torcida, é isso mesmo, defendeu o Everson das vaias com o torcedor atleticano, né, fez pro jogador, falou que isso é um absurdo, que o torcedor não podia ter vaiado o Everson, você concorda com o Felipão? Não concorda? Eu penso o seguinte, o estádio é o local que o torcedor tem que, realmente, se manifestar, o torcedor ainda tá na bronca com o Gêmeos, devido àquele gol contra, devido à falha, né, que ele fez também contra o Red Bull Bracantino, ontem fez uma boa partida, na minha opinião, o torcedor tem o seu direito de se manifestar dentro do estádio, quero saber a sua opinião, e vamos acompanhar o que o Gêmeos falou, principalmente, depois dessas vaias aí, né, que ocorreu pra ele ontem aí, imagens do meu amigo Breno Galante, mandar um abraço pro Brenão aí, tamo junto, Brenão, vamos escutar o Gêmeos. Continuar, tem o teu confeso do treinador, do jogador, isso é importante. E a vitória é importantíssima pra retomar, né, pra essa sequência, depois fora de casa, voltar a vencer aqui, pensando em G6, fundamental. Não, senhor Renato, vem com duas errotas consecutivas aqui, né, essa vitória é boa, pra deixar a gente lá em cima e continuar, próxima aí do G5, G4. Gê, Merson, Gê, Merson. Sendo, hoje, né, você foi vaiado, tá, turma... Ah, isso é normal, isso é de futebol. Continuar, tem o teu confeso do treinador. O próprio Gê, Merson, sabe que é do futebol, Filipe, bom, foi vaiado, é do futebol. Quando o jogador vai bem, o torcedor vai lá, aplaude, né, comemora, vai mal, o torcedor vai. Eu vou dar um exemplo do Paulinho, meteu dois gols ontem, sensacional, saiu aí, né, emocionado na Arena MRV, o torcedor comemorou bastante, mas no jogo contra o Cruzeiro, saiu vaiado, até discutiu com algum torcedor ali, então é do futebol. Eu sou a favor do torcedor que apoia, e quando o torcedor tem razão, na minha opinião, ele tem direito de vaiar também. E o Paulinho, ontem, além dos dois gols, a iniciativa dele foi sensacional, né, pediu o torcedor para aplaudir o Zarate, o Zarate que foi um garçom ontem, né, no segundo gol, o Zarate relembrando aí, né, o falecimento do seu pai, então a vitória foi muito importante e desejou, né, homenageou o pai com essa assistência aí, que foi sensacional. Então o Zarate aí crescendo cada vez mais também no Atlético, isso é muito importante. Daqui a pouco tem bomba do Guilherme Arana e o Rubens, eu nunca falei isso. Da onde saiu essa história que eu não quero jogar mais na lateral? É, opa, vou trazer para você aqui imagens exclusivas, mas a pergunta é, o Filipão, com essa vitória ontem dentro de casa, na sua opinião, o Filipão tem crédito? Filipão realmente vai ganhando crédito, vai ganhando casca para ser o treinador do Galo em 2024? Comenta no chat a minha opinião, você que acompanha o canal Galo TV News já sabe, eu não quero o Filipão no Galo em 2024, mesmo que o Galo fosse campeão, coisa que infelizmente não vai acontecer? Não dá? Você todo jogo tem que sofrer do jeito que a gente sofre, todo jogo você tem que torcer para o treinador colocar o time para frente? Não dá? O segundo tempo ontem foi legal, mas quando faz um gol e recua, na minha opinião, o Filipão infelizmente não é técnico para o Galo. Respeita a história dele, uma história sensacional, mas não dá. E vamos falar agora mais uma polêmica, é, rapa, domingo, deixa o like aí no domingalo aí, que é importante, hein? E a Arena MRV? Ontem a Arena estava vazia, né? Cerca de 20 a 23 mil torcedores, e a Arena pode ficar vazia, isso mesmo, a Arena vazia de novo no jogo contra o time do Fortaleza? Meus amigos, isso infelizmente pode acontecer, e eu vou explicar para você agora por que pode acontecer. O Atlético acaba de liberar preço dos ingressos para a partida contra o time do Fortaleza. Fortaleza que perdeu ontem a final da Sul-Americana, né? Agora volta a brigar aí no Campeonato Brasileiro, dá para uma vaga na Libertadores. Esse jogo, ele acontece na quarta-feira, horário nobre do futebol, podemos ver aí, né? Quarta-feira, que horas? Às nove e meia, 21h30, horário de Brasília. E provavelmente, para não falar com certeza, esse jogo vai ter transmissão aí da Globo. Então, meus amigos, a diretoria do Galo vai lá e me coloca, portão Brama Norte, Forte Vingador, 70, Galo Preto, Forte Vingador, é, Preto, 82,25 reais. Vou falar só do Forte Vingador e do Preto, tá? Aí você vem aqui, ó, Brama Sul, a antiga Galocura, a parte de baixo atrás do gol. Forte Vingador, 60 reais. Galo na veia Preto, 70 reais. Quem não é sócio, 200 reais. Brama Leste, Brama Leste é no meio do campo, tá? Do outro lado, para você se situar como se fosse no Mineirão, seria o Vermelho Inferior, a parte do sol ali. Forte Vingador, 81 reais. Galo na veia Preto, 94 reais e 50 centavos. Para inteira, 270 reais. Tão maluco, tão dodói, hein? Tão batendo a cabeça mesmo. Inter Leste, aí já é o setor superior, tá? Inter Leste, meio do campo, na parte de cima, como se fosse o Roxo, superior. Forte Vingador, 70 reais e 50 centavos. Galo na veia Preto, 82 reais e 25 centavos. Quem não é sócio, torcedor, 235 mangos. Inter Leste, tá? O Inter Leste no meio do gol do outro lado, como se fosse o Vermelho Superior. 45, Forte Vingador, 52 e 50, preto. E para finalizar, Inter Sul. O Inter Sul é o superior na parte de cima, onde fica agora a torcida da loucura. Forte Vingador, 45 reais. Galo na veia Preto, 52 reais e 50 centavos. Cara, na minha opinião, jogo 9 e meia da noite, numa quarta-feira, provavelmente vai ser televisionada. A diretoria erra mais uma vez. A diretoria mostra que não sabe realmente o que o torcedor atleticano precisa, o que o time precisa. O torcedor precisa de uma arena lotada, fazer a arena virar um caldeirão para o torcedor ver que daquele jeito, ele empurrando o time como sempre aconteceu, o Atlético vai conseguir o seu objetivo, né? Se Deus quiser uma vaga direta para Libertadores, um G4 ainda é possível. Precisa do apoio do torcedor. Mas no jogo 9 e meia da noite, os donos do Atlético vão lá me pôr o preço de ingresso. Mas esse jeito não dá, gente. Quarta-feira é dia 1º, nem recebeu, o pessoal recebeu ainda. O pessoal acabou de gastar uma grana nos últimos jogos aí. Então esse é o cenário do Atlético. As arenas chegaram realmente aí para colocar o preço do ingresso um pouquinho mais alto. Tem gente que fala que o preço está legal. Tudo bem, você paga o seu forte vingador e tem condição de pagar. Beleza, tem condição de pagar 70 mangos lá no estacionamento. Parabéns, vá no jogo, curta, apoie o Galo. Mas tem pessoas que falam, eu não tenho condição. Então é mais um jogo que, na minha opinião, a arena vai ficar vazia. Então o jogo contra o Fortaleza, a arena vai ficar vazia. Anote aí, vou torcer para mim estar errado, beleza? Agora e o Guilherme Arana? É, Guilherme Arana soltou a bomba ontem. Guilherme Arana falou de renovação e está aí com um pé já para renovar com o Galo. Falta apenas alguns detalhes e eu vou trazer para você agora imagens exclusivas aqui, tá? Aqui do canal Galo TV News, parceria com o meu amigo Flávio Albuquerque, direto da Arena MRV. Vamos acompanhar o que o Guilherme Arana falou ontem sobre a renovação de contrato com o Galo. Vamos acompanhar. Fala aí, Arana. A questão da minha renovação está bem caminhada com o Rodrigo, em relacionamento com o meu agente. Então as coisas estão andando bem. Também vi pessoas que gostaram, que estão dando desculpas, porque aconteceu o episódio lá com o meu filho, cada dia está dando desculpas para não renovar. As pessoas se apegam muito com o que os outros escrevem na minha cabeça. Aqui na Atlético é um clube que eu gosto, é um clube que dá duas partes para mim. Voltar a gostar de jogar futebol, onde eu estava desacreditado. Então, como eu falei, está bem caminhado. Com certeza que as coisas estão andando. Vai sair da melhor forma para mim na Atlético. Então o Guilherme Arana falando é que a renovação está bem encaminhada. Então isso é uma notícia muito importante, praticamente quase cravando a sua renovação de contrato com o Atlético. Então vamos aguardar que a qualquer momento o Atlético deve se pronunciar sobre uma renovação de contrato. E o Rubens, rapaz, contra o Bragantino, o Rubens fez uma partida sensacional. Ontem o Rubens também fez mais uma boa partida. O Rubens vai ganhando o apoio do torcedor. E o Rubens desmentiu o que saiu um tempo atrás. Que o jogador não quer mais jogar como lateral. É, eu nunca falei sobre isso. Vamos acompanhar o que o Rubens falou aí. Exclusivo. Flávio Albuquerque, canal Galo TV News. Vamos ver. Rubens, parabéns. Mais uma partida consistente sua. Fala aqui para nós. O que o Felipão pede mais para você, agora no time, atuar de que maneira? Fala para nós, sintaticamente, Rubens. É uma posição que a gente já conhece, né? Que eu jogava já na base. Jogava duas vezes com tudo. Ele pede para ajudar na marcação. Ajudar o Arana, a dobradinha. Continuar a bola jogar. O que a gente foi fazendo, deu certo no último jogo agora também. E é isso para cima. Conseguimos uma grande vitória hoje. E agora é focar no próximo jogo para conseguir mais outra vitória. Rubens, sempre você falava que agora quer atuar como lateral esquerdo. E agora você está adotando uma nova tática no time. Está legal para você atuar dessa forma também, Rubens? É, esse negócio de falar que eu só queria jogar no lateral nunca saiu de mim. Eles falam isso, mas eu nunca falei isso que eu sempre queria jogar no lateral. Lá dentro nunca teve isso. Como eu sempre falei nas entrevistas, onde me colocaram para jogar, vou dar uma melhor para ajudar o time. Obrigado, Rubens. Está aí, pessoal. Então, o Rubens falando aí que ele nunca disse que quer jogar só como lateral, que ele quer jogar só como meio campo. Antes de colocar ele para jogar, ele vai jogar. Então, está aí, pessoal. Bacana demais a vitória do Galo. Agora é torcer para um tropeço do Atlético Paranaense hoje, que tem 50 pontos. Caso consiga uma vitória, chegaria aí... Oh, perdão. 48 pontos, né? Caso consiga uma vitória hoje, ultrapassa o Atlético, chegaria ali aos 51 pontos. Então, vamos torcer para o Atlético Paranaense tropeçar hoje. É um jogo importante, principalmente para o Atlético, na tabela do Campeonato Brasileiro. Não é inscrito no canal, cara? Me dê aquela moral. Inscreva-se no canal. Todos os dias tem vídeo aqui para você, trazendo muita informação, transmissões. Todos os Jogos do Galo têm transmissão para você aqui, ao vivo, pré-jogo, durante o jogo, a narração. Acabou o jogo, tem coletivo do Filipão, tem pós-jogo, tem gol, tem tudo. Um canal muito completo para você ficar muito bem informado. Aquele abraço. Tamo junto. Domingo com o Galo. Ganhou ontem. Fui. E aí E aí Obrigado.